Então, eu vou fazer a cirurgia bariátrica, eu vou comer de tudo, vou emagrecer e não vou mais engordar. Ai, que maravilha, gente! Ai, aí passa um tempo e o que acontece? Você vê que você engordou. E agora, o que você vai fazer? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Miriam e eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho sobre o meu processo nesse decorrer do tempo sobre a cirurgia bariátrica, tá bom? O que tem acontecido comigo, se eu tive reganho de peso, se eu não tive reganho de peso. Mas é claro que antes de mais nada, né, gente? Eu não posso deixar de pedir pra vocês, né? Se inscrever no meu canal, você que não é inscrito, ativar o sininho de notificações, tá bom? E dar um like pra me ajudar a divulgar o vídeo. E é claro que me seguir aqui nas redes sociais, que lá eu posto o meu dia a dia, tá bom? Me acompanhem lá no feed, nos stories, que eu vou falar muitas coisas e eu sempre tenho falado isso. Então, sem conversa mesmo, vamos lá pro que interessa. Dia 14 de novembro desse ano, eu completo 5 anos de cirurgia bariátrica. Sim. Confesso pra vocês que antes de eu fazer a cirurgia bariátrica, esses pensamentos de vou fazer a cirurgia bariátrica, não vou engordar mais e vou poder comer de tudo. Afinal, a minha oração era, Deus, com que eu não tenha rejeição de nenhum alimento. Pois é, gente. Realmente, eu não tenho rejeição de nenhum alimento. Isso é bom? Isso é ruim? Pode ser bom, é claro, né? Porque você fica, às vezes, passando mal por algum alimento que você come. Eu conheço pessoas que têm rejeição e falam que não é nada legal. Mas, enfim. A técnica que eu fiz, eu sabia que... É a técnica sleeve, tá? Abrindo parênteses aqui. Tem a sleeve, tem a bypass. Eu fiz a sleeve devido a uma cirurgia que eu fiz no intestino, então não podia ser feita a bypass. E eu também queria a sleeve. O meu médico disse que essa técnica poderia acontecer de uma perca de peso mais lenta e depois, com o passar dos anos, um ganho de peso um pouco mais. Ou seja... Mas, ainda assim, eu fiquei pensando... Isso não vai acontecer comigo, de maneira alguma. Não vai acontecer. Eu sei que eu vou fazer a cirurgia e não vou mais encurtar. Pois é, gente. Fiz a cirurgia, se bem que eu também conheço pessoas que fez a outra técnica bypass e também teve um reganho de peso. Mas, Miriam, afinal, você teve um reganho de peso ou você não teve um reganho de peso? Gente, eu tive um reganho de peso. Sim, eu tive um reganho de peso. Durante esses cinco anos de cirurgia que vai completar agora em novembro, ou seja, ainda falta um tempo, né, até novembro, e eu engordei no total de 12 quilos. Para muitas pessoas é pouco, para muitas pessoas é muito. Mas eu vou explicar para vocês aqui rapidinho. A penúltima, última vez que eu fui no meu médico, ele disse para mim que eu teria que ter uma meta para ele que seria o ideal, que eu faltava pouquíssimos quilos para eu chegar naquela meta. Ele estava super feliz, né? Isso foi a penúltima vez. Que depois eu fui e engravidei, aí eu engravidei, né, na minha bebê. Que bênção, gente, ela é uma bênção, né? Claro que ela é uma maravilha na nossa vida. Mas aí, depois até da gravidez, que eu tive um pouco mais de reganho de peso. Não foi tanto durante a gravidez, não, porque na gravidez eu engordei pouco dela. Mas o que aconteceu? Não sei, me perguntaram. Minha, você come demais? Gente, eu não como demais. Mas por que que engorda? Porque, no meu caso, a técnica que eu fiz, o estômago, gente, ele vai laceando, ele vai aumentando. Quando você faz a cirurgia, quando você acaba de fazer a cirurgia, é claro que aqueles golinhos, né? Depois você vai comendo com o tempo, com o tempo, com o tempo, seu estômago vai aumentando. Eu ainda, graças a Deus, eu não como como eu comia antes da cirurgia. Um exemplo, quatro, cinco, seis pedaços de pizza e tomando alguma coisa junto ou até mais pedaços de pizza. Não, eu não consigo. Mas quando eu fiz, logo depois que eu fiz a cirurgia, que eu fui liberada, eu consigo comer metade da metade de uma fatia. Hoje eu já, e sem beber nada junto, hoje eu já consigo comer uma fatia, duas fatias no máximo. E, às vezes, toma alguma coisa. Sim. Ah, Miriam, mas é pouco? Sim, gente. É pouco perto de se eu tivesse ainda o meu estômago normal. Mas o que acontece? Outra coisa também que ela me disse, a minha psicóloga, quando eu passei por ela, você pode ter tendência ou pra bebida alcoólica, né? Se você bebe, eu falei, não, eu não bebo. Ou pra doces. Gente do céu, eu não consigo viver sem doce. Mesmo quando eu fazia um tipo de dieta, eu ainda tinha que ter um adoçante. Teve uma vez que eu fiz, sim, uns dias sem açúcar e eu quase morri. Então, gente, eu necessito de doce. Eu necessito de comer alguma coisa doce. E, assim, o que acontece? Eu posso comer pouco, só que daqui um tempo eu já tenho uma fome de novo. Só que, assim, o que eu falo pra mim, gente, eu quero aqui confessar pra vocês. Eu não tenho comido exageradamente antes, da mesma maneira que eu comi antes de fazer a cirurgia. Eu não tenho comido, assim, muita, digamos assim, porcariada que a gente fala, né? Mas, gente, eu tenho tentado de tudo fazer uma vida, procurar ter uma vida saudável. Mas eu falo que é eu respirar alguma coisa com muito carboidrato, que eu já engordo. Meu metabolismo é extremamente lento, gente. Eu já fiz aqueles exames lá de... Aqueles exames, sabe? Que a gente vê quanto que é a nossa idade metabólica. Meu, é extremamente lento, gente. Uma vez eu fiz, sabe quanto era a minha idade metabólica? De uma mulher de 85 anos. Então, imagina como uma pessoa, assim, pode emagrecer. E detalhe, eu também ganhei uma hérnia por causa dessa cirurgia. Eu não posso fazer exercícios que force o abdômen. Ou seja, quase nenhum, praticamente nenhum. Né? Todos forçam. Então, eu tenho buscado viver uma alimentação saudável. É fácil? Às vezes, não. Às vezes, você quer comer um pãozinho assim. Na outra hora que der fome, mais um pãozinho assim. Mais um pãozinho assim. Mas eu preciso procurar algo mais saudável. Então, gente, assim. E outra. Para a minha nutricionista, eu teria que emagrecer bem mais que a minha meta que o médico deu. Ou seja, gente. Resumidamente, Miriam. Fora os 12 quilos que você engordou depois da bariátrica. Mas ainda assim, gente. Eu não cheguei no peso que eu tô da bariátrica. E não quero chegar. Tá? Não quero. Por quê? Gente. Eu vou falar aqui a verdade pra vocês. Por quê? Se não, gente. Eu penso assim. Eu quero. Vai ter sido em vão a minha cirurgia. Entendeu? Eu tava conversando até com uma amiga minha. Ela falou, Miriam, ela também disse que ela engordou. E ela falou assim, se a gente tivesse, sei lá, dado esse despertar. Quando a gente engordou 5 quilos e ter feito alguma coisa, já não seria tantos quilos. Eu tenho percebido. O problema é esse. Só que acontece que eu tenho feito algo pra minha alimentação, sabe? Pra eu emagrecer. Mas como eu tava falando em relação à meta da nutricionista, é 18 quilos. Sim, 18 quilos. Pra chegar na meta que a nutricionista falou. Então, Miriam, o que fazer? Você que já fez a cirurgia bariátrica, já achou que a sua gordura encerraria lá? E aí, você engordou? Gente, é tentar fazer o possível e ter uma alimentação saudável. Se você teve um reganho de peso com a bariátrica, você vai fazer outra cirurgia? Se bem que eu conheço gente que fez. Você vai fazer aquele... Ai, gente, tem um negócio que fala. Plasma de argônio. Ai, eu esqueci gente o nome. Confesso aqui pra vocês que pode fazer. E eu vou confessar que eu queria fazer. Eu até perguntei no consultório do meu médico se ele fazia plasma de argônio. É. E ele disse que fazia. E eu fiquei toda contente. Eu falei, vou fazer. Porque é um procedimento mais fácil. E parece uma endoscopia. Só que detalhe, quem fez essa técnica, a sleeve, não tem como fazer. Só quem fez a bypass. Eu falei, ai meu Deus, não tem jeito. Eu, o que que eu vou fazer? Eu vou emagrecer. Eu tenho que emagrecer. Por que que eu quero emagrecer, gente? Eu vejo que hoje, ainda hoje, eu que esses quilinhos que eu ganhei, meu filho pede. Mãe, senta aqui comigo pra brincar de carrinho. Mãe, brinca comigo isso aqui. Eu tenho pulado corda com ele que ele tem pedido, gente. Mas eu confesso que cansa. Cansa, gente. Eu tô cansando, de verdade. Então, eu preciso continuar fazendo de tudo. E mais assim, restrito, mais saudável. Que eu consiga eliminar esses pesos. Esses pesos, gente. Tô louca da cabeça. Esses quilos que eu engordei. É duro a gente que fez bariátrica engordar. Mas a gente sabia. Porque os médicos avisam que cirurgia bariátrica é algo que eu sempre falei. Não faz milagre. Então, se você engordou assim como eu engordei. Gente, é tempo da gente acordar pra vida. Hello, meninas. Hello, meninos. Vocês que estão assistindo. Como eu falei, você vai fazer outra cirurgia? Não. Então, o que que você vai fazer? Procurar uma ajuda, se for necessário. Procurar um psicólogo. Alguma psicóloga, um psiquiatra. Seja o que for. Nutricionista, endócrino. Seja o que for, gente. A não ser que você fale. Não, eu engordei mesmo. Não quero nem saber. Vou ficar com esse peso. Vou chegar no peso que eu tava antes de fazer minha cirurgia. E pronto. Vou morrer desse jeito. Com saúde ou sem saúde. É o que importa, né? Se você vai morrer assim, desse jeito. Com saúde. Tendo disposição. Ok. Mas eu falo no meu caso. Eu quero pela minha saúde. Porque eu vejo que quando eu faço algum exercício meio forçado, eu tenho algumas dores. Já. Pé, joelho. Ó. Sente, gente. Dói. Dói porque a gente engorda. O pé sente. O joelho sente. A gente sente. Vocês entendem? Né? Que nem eu falo. Meu filho sente. Que às vezes eu falo. Ai, Biel, não dá pra mamãe sentar aí no chão. Então, eu sento. Já falo. Ai, vou levantar. Gente, pareceu sei lá o quê. Nossa, é triste isso. Então, o que eu pensei, gente. Eu tenho que fazer de tudo. Né? Eu tenho tido uma alimentação, sim, saudável. Confesso que eu como algumas coisinhas assim. Feito uma reeducação. Comendo de tudo um pouquinho. É errado. Não é errado. Só que eu vejo, sim, que talvez eu quiser um resultado um pouco mais, assim, rápido. Quanto eu comendo mais saudável ainda. Né? Mais saudável ainda. Então, o que eu falo, gente. Mais uma vez aqui, eu repito. A gente tem que acordar. Pra quem teve um reganho de peso, gente, é acordar pra vida. E eu falo isso, no meu caso, uma experiência própria, minha. Tá? Minha. Eu quero viver. Eu quero curtir com meus filhos. Eu quero ter disposição de brincar com eles. Né? Eu quero isso, gente, pra minha vida. Foi por esse motivo também que eu fiz a minha cirurgia. Porque eu quero brincar com eles. Eu quero ter disposição. Eu quero sentar, fazer um piquenique. E eu não quero voltar a minha mente no passado e falar, nossa, Miriam. Né? Se você engordar mais tantos quilos, você vai chegar como se era antes. E eu não quero isso pra mim. Então, bora lá, gente. Bora lá focar numa vida saudável. Coloque um objetivo que você tem. É esse meu objetivo. Então, corra atrás desse seu objetivo. Que mesmo que você não tenha feito cirurgia bariátrica, né? Mesmo que você não tenha feito nenhuma cirurgia, se você tá assistindo, mas você tem ganho, ganhado, né? Alguns quilos a mais. Vai fazer o quê? Acordar pra vida também. Poxa! Vamos lá! Vamos embora, gente! É difícil! É difícil! Eu sei que é difícil! Gente, eu falo que eu sei que é mais difícil ainda. Porque você que engordou sem ter feito a cirurgia bariátrica, você, digamos ainda, que poderia pensar, eu tenho a chance da bariátrica. Mas e eu que já fiz a cirurgia bariátrica? E não tenho nem como pôr o plasma de argônio, porque a minha técnica não permite. O que eu vou fazer? Não é? Então, só depende da gente. Eu falo que só depende de mim e eu quero que faça valer a pena a minha cirurgia. Se a gente quer ter uma vida saudável, a gente precisa ter uma alimentação saudável. Ó! É aí a chave, não é? Eu quero ter uma vida saudável. Então, eu preciso ter uma alimentação saudável. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me sigam lá no Instagram, gente. Acompanhem lá no meu feed, acompanhem lá no meu stories, tá bom? Eu já vou lançar aqui de primeira mão que eu vou fazer um desafio a partir do mês de maio pra mim. Pra euzinha aqui. Eu preciso me desafiar. Gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos conseguir, vamos tentar, vamos se esforçar, não é mesmo? Vamos ter uma alimentação saudável pra gente conseguir ter uma vida saudável. Ó! Beijo no coração de vocês. Compartilhe o vídeo com quem já fez, com quem não fez, tá bom? Deixa um comentário aí, tá bom, gente? Obrigada mesmo por terem me acompanhado até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!